Que eu sou viciado no meu Honda Fit da primeira geração, acho que todos já sabem, todos já sabem que eu sou muito viciado neste carro, neste episódio vou vos dar 5 coisas que eu mais amo no meu Honda Fit, ok? Gostou do tema, sejam muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube, comigo maior família. Em quinto lugar, o design, eu acho o Honda Fit para mim um carro muito bonito, que é um carro que não custa muito lhe deixar mais bonito ainda, ele aceita ser personalizado e fica muito mais giro mesmo, é um carro imponente para mim, em termos de design é um carro muito bem conseguido, olha aqui é um MPV, os MPVs não são necessariamente bonitos, são carros práticos, mas aqui é onde conseguiu desenhar bem este carro, ok? Quarto lugar, o espaço interno família, este carro é muito espaçoso, tem menos de 4 metros, tem menos de 1.7, mas mesmo assim este carro tem muito espaço, na primeira fileira, sinto numa boa, segunda fileira, já andei lá atrás, também sinto numa boa, vocês não estão a perceber, ok? Porta-malas, é gigante, nunca faltou espaço, nunca precisei deixar nada em casa em uma viagem, porque não tenho espaço, bancos traseiros, são bancos mágicos, tanque combustível, como está aqui em cima, aqui atrás eu consigo inventar coisas como estas, levantar, ok? Os assentos, inclinar, posso inclinar o encosto ali atrás para viajar, é mais confortável, então, espaço interno deste carro carro, é incrível, família, tem muito espaço dentro do Honda Fit, em terceiro lugar, equipamentos, é um carro simples, mas tem coisas que carros melhores não tem, tem luz ambiente individual aqui à frente, tem essa luz cá no centro, ok? Ar-condicionado digital, ok? Digitalmente, ar-condicionado automático, que ele tem ar-condicionado automático, a gente escolhe a temperatura deste lado, deixamos aqui no automático, deixamos aqui também no automático, e o carro vai, por si, gerenciar qual é a melhor forma do carro chegar à temperatura escolhida. Sistema de som original, mas que toca bem, só tem 4 auto-falantes, só tem auto-falantes nas portas, ok? Mas o sistema de som toca, mas toca muito bem, aqui dentro é uma discoteca autêntica, não posso parar de tocar, senão o YouTube vai atropelar este vídeo direitos autorais, ok? Com o computador de bordo com consumo médio, ele consegue me dizer a quanto eu estou a fazer por litro, ok? No carro destes, de 2002 consegue me dar consumo médio, qual é o outro carro de 2002 que faz isso? Tem espelhos elétricos, rebatíveis, carro de 2002, e ainda funciona, família, ainda funciona, olha só, olha só. Funciona como um novo, família, tem o fecho centralizado das portas, ok? E olha aqui, ele tranca também o bocal de abastecimento de combustível, ok? Quando eu aciono ali o fecho centralizado, ele me tranca lá, quando chego nas bombas, tenho que me lembrar de destrancar as portas para eu conseguir abrir lá o bocal para o camarada abastecer o carro. Qual é que é o outro carro que fazia isso? Tem um Audi em casa, a 4 de 2003, ele também faz isso, mas o David também faz isso e custa metade da metade da metade daquele carro. Então, é um carro muito tecnológico mesmo. Em segundo lugar, mecânica, família, este carro é muito fiável, ok? Este carro é muito fiável mesmo. Tem ali um bloco, 1.3, 8 válvulas, 8 velas, 8 bobinas, pau para qualquer obra. Está neste momento com 214 mil quilômetros. Estou sempre a usar 5W30, não tira fundo, não perde água, não vaza óleo, é um motor super fiável. Viajo com este carro direto, direto, viagens de mil quilômetros, não acontece nada. Nunca parei na rua por problemas neste carro. Ele é um carro que tem motor super fiável. Transmissão CVT, mesma coisa, super fiável, não tem tranco, não tem barulho, não acontece nada, ok? O mecânico fica mal disposto quando as caras vão à oficina, porque o seu pé de drenar, olha por outro, trocar filhos, acabou. Não precisa fazer mais nada. É um carro mesmo super, mas super fiável. Suspensões, independente da frente, eixo de torção atrás. Mas tem suspensão muito dura, mas muito dura de verdade, que dá para fazer curvas em altas velocidades. O carro não abana, não faz nada, é um carro muito, mas muito estável mesmo. Em primeiro lugar, não puder ser outra coisa, senão os consumos. Este carro é muito econômico, família. Na cidade, faço coisas como 15,5,16. Na cidade, num carro com meses, 15,5,16, não gasta nada. Viagens, 19, 20 quilômetros ao litro, ok? Qual é o outro carro que faz isso? Tem consumo até para ser um carro híbrido, mas não é um carro híbrido, só tem motor ali, para combustão, motor atmosférico, não tem tudo, não tem nada. Mas ele não gasta nada, é um carro super, mas super econômico mesmo. É um carro que eu recomendo a qualquer pessoa, vai conseguir com um bom custo-benefício mesmo. Passaram-se muitos anos, este carro é 2002, também 2023, mais de 20 anos. Mas este carro continua a me surpreender tudo. Desde hoje, eu até nem acredito que... Algumas coisas até ficam a me perguntar, não sei se a Honda sabia o que estava a fazer. Ou até talvez até a própria Honda nem saiba que o carro seja tão bom assim. Porque este carro é excelente. É um bom carro. Tamo junto, sua amiga. Aquele abraço.